Não conheço seu nome, ô paradeiro, adivinho seu rastro e cheiro. Vou armado de dentes e coragem, vou morder sua carne selvagem. Varo a noite sem cochilar aflito, amanheço imitando seu grito. Me aproximo rondando a sua toca, e ao me ver você me provoca. Você canta sua agonia louca, água amigo, folha na boca. Minha presa rugindo sua raça, pernas se debatendo o seu fervor. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Eu me espicho no espaço feito um gato, pra pegar você bicho do mato. Saciar a sua avidez mestiça, que ao me ver se encolhe e me atiça. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. De tocaia fico a espreitar a fera, logo o do olho bote certeiro. Já conheço seu dorso de gazela, cávalo bravo montado em pelo. Dominante não se desembaraça, ofegante é dona do seu senhor. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Tchau.